Hey censuradas! Hoje eu trouxe pra vocês séries de época com lésbicas. Que tal? Este é um tema que está em alta no mundo inteiro há algum tempo e vocês também costumam me pedir. Então, cá estou eu. Agora já aproveita pra você deixar seu like desde o início enquanto eu roda a vinheta, tá bom? A primeira dica do dia é uma série no estilo Piratas do Caribe. Gostou? Sua trama repleta de representatividade plural se passa na ilha de Nassau, que hoje é capital das Bahamas. Ela acompanha as aventuras do Capitão Flint e de sua tripulação. Inclusive, alguns dos personagens piratas que aparecem na série são realmente figuras históricas, o que torna tudo muito mais interessante. Navegue nas águas sombrias de Black Sails pra descobrir o mundo da pirataria. Lá você também vai conhecer personagens LGBTs bastante importantes pra série, como por exemplo Max e Eleonor. Duas mulheres bem intensas e empoderadas. Incrível, né? Se você tá gostando, comenta aqui embaixo, Piratas. Essa aventura histórica é ambientada 20 anos antes dos acontecimentos que se sucedem no livro Ilha do Tesouro. Ela já ganhou 3 M's e tem 4 temporadas. A série original da Stars e a sua última temporada está disponível também na Netflix. A próxima dica é uma minissérie da BBC que muita gente assiste como filme. Assim como a série anterior, ela também é premiada e também deriva de um livro. Ao longo dos seus três episódios, acompanhamos uma jovem mulher em sua jornada para o estrelato na Inglaterra Vitoriana de 1887. Nesse período, ela se apaixona por três mulheres diferentes. Dentre elas, Ki, uma famosa imitadora de cantores masculinos. Assim, a jovem acaba seguindo seu coração e é envolvida por uma endebriante contra a cultura londrina vitoriana. Essa série se chama Tipping the Velvets. E aí, você já conhecia? Gostou das dicas de hoje? Bom, então você vai adorar saber que eu tenho muitas outras dicas de conteúdo LGBT para te dar aqui no canal. Então, não marca bobeira, já se inscreve, ativa todas as notificações e tenha cuidado para não ativar só algumas. Senão, você vai acabar perdendo muita coisa legal que eu estou trazendo para cá. E claro, também não se esquece de me seguir lá no Instagram, porque lá eu também coloco conteúdo extra. Além de conteúdo exclusivíssimo, super VIP, aqui no Seja Membro. Então, se você clicar aqui no botão Seja Membro, você vai ter acesso a todas as possibilidades de assinatura para você fazer aqui no canal e receber conteúdo exclusivo. Tem muita coisa interessante por lá, então dá uma olhada. É isso, um beijo e te espero por lá.